Graças a Deus é passado, mas eu acho que talvez... Foi um grande defeito seu? Foi, lógico que foi. Eu acho que esse foi maior, talvez, de todos. Agora, um grande defeito meu é falar demais, eu acho. Você fala? Não falar demais, mas falar tudo que eu sinto pras pessoas, assim, na cara, assim, ou o que eu acho que... Isso é uma grande virtude, Johnny. Pô, meu, mas o peixe morre pela boca, né, meu? Um dia eu vou me fuder por causa disso. Não sei, eu não sei, Johnny. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem gente, a diferença tá aí. Nem todo mundo é preparado pra ouvir a verdade. Mas que você tem que falar a verdade, você não tem a menor... Você não tá errado, é errado tá quem não tá fim de ouvir. Mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Eu sei, mas não tem gente que pergunta aquela... Quer ver uma clássica? Uma clássica que somos todas nós, mulheres, que cometemos esse engano, esse deslize com o marido, por exemplo. Amor, tô gorda? Se o cara fala tá, dá problema. Se o cara fala não tá e você sabe que tá gorda, o que você responde? Tá mentindo pra mim, porque eu sei que tô gorda. Mulher é o bicho mais doido do mundo, cara. Começa na coisa mais chula. Eu dei um exemplo super chulo e raso, mas que todo dia acontece quando você quer um carinho do seu marido, a atenção de um amigo, você pergunta aquilo que você já sabe a resposta. E aí você quer ouvir e a pessoa não sabe o que te responder, que fica uma confusão. Então pode ter certeza, Johnny. Falar a verdade é sempre a melhor saída, mesmo que você fale demais. É verdade mesmo. Aqui, hobby. Eu adorei o que você colocou. Ele colocou o de chambre. Achei tão chique. Mas você tem um hobby sem seu videogame? Olha, eu coleciono boneco e coleciono disco, né? Aliás, ele me envenenou. Você sabe que eu comprei dois bonecos já, né? Eu já tô com quatro. Daqueles de toy art mesmo? É, já tô com quatro. Toy art é maravilhoso, né? O problema é convencer a dona Ema, quando eu tô em algum lugar numa loja, ela fala, como? Porque não custa barato aqueles bonecos, né? É caro, é caro. Custa caro aquilo. Aí eu falo, mãe, mas eu já vou começar a minha coleção. Eu já abri uma prateleira, quero colocar a coleção. Porque é uma delícia aquilo. Essa toy art é novo isso aí, né? Praticamente novo. Eu tô falando aqui no Brasil, é o novo. É uma febre, né? É uma febre, cara. É um bagulho bem legal. Bom, mais uma aqui. A maior perda da sua vida. Você colocou toda a minha paciência. Você acha que você já perdeu realmente toda a sua paciência? Ah, eu perco paciência facinho, cara. É um grande defeito isso aí, meu, né? Talvez sim. Um grande defeito. Um pavio curto. Um pavio curtíssimo. Um segredo que você pode revelar. O que eu falo aqui? Você falou aqui que você já foi corintiano, cara. É, então, cara. Quando eu tinha seis anos de idade, o meu pai me comprou o uniforme do Corinthians pra mim. E eu era corintiano. Só que na época da academia do Palmeiras, em 73, o time era muito bom e eu virei naquela época... Virou verdão. Virei verdão. Que nem eu, verdão. Então eu sou fã do Ademir da Guia, do Leão, que era goleiro. Pra mim, Palmeiras é essa época aí. É, eu sempre fui palmeirense, virei corintiana por um tempo por amor, que todo mundo entende. Todo mundo entende esse momento, mas não adianta. Meu coração é verdão mesmo, não tem saída. E uma curiosidade, fora tudo isso, você tem alguma coisa que você gostaria de contar? Uma curiosidade mesmo. Pô, não sei. Você colocou aqui, depois de velho eu virei vegetariano. Olha, é mesmo, é mesmo. É uma curiosidade isso aí, cara. Porque eu era o rei do torresmo, cara. Sabe o que é o rei do torresmo? O rei do torresmo. Eu só comia porcaria, a vida inteira. Junk food total. Junk food, carne, carne de porco, gordura, mercígia, sangue. Tipo, canibal mesmo, cara. E depois de velho, depois dos 40 anos eu virei vegetariano, cara. Não, eu acho que você virou vegetariano por uma questão de amor à vida também, né? Não, eu acho que não. Foi influência. Não, pra se tentar ser mais saudável também, né? Tem várias coisas que... Ó, tenho dois amigos meus da minha banda que são vegan, né? Então eles são ativos nessas paradas de proteção dos animais. Mas é o exagero, né? Já é uma... Ah, não, mas eu acho legal o... É radical, né? É radical, mas eles... Contra a exploração animal. Quando a vaca vai dar leite, mostra a maior dor e essa coisa toda, sabe? Então, e também que o meu estômago não suporta mais comer carne, cara. Depois que eu fiz a operação, carne é meio indigesta pra mim, sabe? Entendi. Mas massa na boa. É, na boa. Não como mais carne mesmo. Nenhum tipo de carne, cara. Tá aí. Johnny, você vai participar do nosso Tô Dentro, Tô Fora, que nós separamos algumas imagens e eu quero saber a sua opinião. Tá bom. Primeira imagem, vamos saber se o João Gordo está dentro ou fora. A gente gosta, é claro que a gente cuida. Caetano Veloso. Pô, eu respeito ele e teve a importância dele, política, tudo, aquelas épocas antigas, assim. Hoje em dia é um tiozinho, né, meu? Você tá dentro ou tá fora? Ah, tô fora. Tá fora. Mais uma imagem. Aborto. Tô dentro. Dentro, por quê? Eu acho que a mulher tem o direito de poder abortar, cara. Esse chaveco da igreja católica aí de falar que aborto é pecado, não. Pô, meu, vai ter um feto, vai ter hidrocefalia, já sabe? Pra que vai dar vida pra uma pessoa que vai dar trabalho e não vai viver direito? Arranca fora, meu. Então você tá dentro? Tô dentro. É direito da mulher isso aí. Ok, mais uma imagem. Jesus Cristo. Existiu, tá ligado? E não é nada disso que a igreja fala, o que foi, cara. Um homem revolucionário na época dele. Acredito que existiu, sabe? Agora, não sei se ele foi filho de Deus mesmo ou extraterreno, mas a época que ele viveu marcou a terra, meu, sabe? E você tá dentro? Tô dentro. Dentro. Mais uma imagem. São Paulo Fashion Week. Ah, eu vou lá porque minha esposa gosta, eu recebo os convites e vou lá, mas é uma badalação nojenta, tá ligado? Não gosto. Você não gosta muito de badalação, né? Você não gosta de oba-oba, né? Eu chego nesses lugares aí e parece que o Frank Sinatra tá chegando, cara, sabe? Ah, cara, mas as pessoas adoram você, João. É que... Tem quem não gosta nem. Não, tem os caras que gostam de confusão, mas a grande maioria gosta muito de você e é muito legal ver um cara punk que tem... que quebrou um pouco essa... pela primeira vez, eu acho, né? Que tem um programa de televisão, fala pra uma galera, fala pra adolescente, fala desse movimento punk com tranquilidade, porque a maioria dos punks são avessos a tudo e a gente nem entende, acaba sendo preconceituoso com o punk. Eu fui punk, né? Hoje em dia eu não assumo, não levanto bandeira nenhuma, sabe? Mas eu fui bastante ativo até no movimento, mas depois de velho, cara, o cara é mais que se der, né? Mas você é um cara que tem a sua verdade e tudo e isso faz a diferença, em São Paulo Fashion Week é isso também, tem muita gente lá bacana demais que tem uma personalidade forte, diferente e tem a galera do oba-oba, mas é só não fazer parte do oba-oba, você tá dentro ou tá fora do São Paulo Fashion Week? Ah, dentro e fora, dentro e fora. Ah, esse é gostoso, aí é gostoso, aí é bom. Dentro e fora é bom. Mais uma imagem? E você, Sofia, quer ir a algum lugar? Não, eu não quero ficar com você. Você é noveleiro ou não? Eu não sei o que é isso, o que é isso? Novela, você tá dentro ou tá fora? Ah, não gosto, tô fora, odeio novela. Fora de novela? Não gosto? Totalmente, totalmente. O que você gosta de fazer tirando videogame, tirando desenho animado? Pô, na TV eu gosto de assistir o Discovery, cara. Discovery Channel é muito bom, né? Discovery Channel e Discovery Kids também, pras crianças, eu acabo assistindo todas essas coisas. Eu sei que você trouxe um presente pra mim, eu quero receber, eu tô bem de olho aqui nessa caixa, eu quero... Opa! É um tênis aí legal, que eu achei que ia ficar uma graça com você, meu. Ó! Né? É incrível, olha que incrível aqui, ganhei do Johnny, adoro! É lindo, é de skatista, né? É de skatista, mas é isso aí pra garota ficar legal, né, meu? Você sabe que... Não, não é pra usar no dia, eu adorei. Agora, Johnny, você sabe que o skate hoje é o segundo esporte mais praticado no mundo? Mas é mesmo, é mesmo. Você gosta de skate? Olha, eu nunca subi numa tabunha de skate na minha vida, que eu subi, eu quebro ou caio, eu quebro a bunda, cara. Mas eu tô sempre no meio, conheço várias pessoas e eu lancei um tênis, né? Que é esse aqui, ó, que é de skate também, ó. Ah, que é de skate também. Que é dessa marca que eu tô usando? É Kicks, né? É da Kicks. Olha, obrigada, eu amei, realmente é lindo, adorei o Príncipe de Gales aqui, porque é chiquérrimo, vou usar no programa, inclusive, e na vida. E eu quero te agradecer e te dar um beijo especial, vem cá, me dá um beijo. Porque é sempre muito bom ter você perto, é sempre muito bom saber que você é um ótimo pai, um baita filho, e mais também, porque eu conheci sua sogra, tua sogra é apaixonada em você, né? Conheci lá no Espada Miriam, pô. Ah, é mesmo, é mesmo. Conheci tua sogra, gente, fina demais. Vamos aplaudir aqui nosso querido João Gordo. Como ele tem pavio curto, pouca paciência, eu ia convidar ele pra ficar pro próximo bloco, mas eu acho que você já quer ir embora, né? Ah, eu quero. Deixa ele ir embora, vai embora, vai com Deus, beijo pra você, negão. Fique bem, viu? Amei meu presente, eu vou e volto voando, porque vai esquentar o clima. Nós vamos falar sobre o aquecimento global. Aquecimento global. Aquecimento global.